Um caso chamou a atenção de moradores do setor norte da cidade de Uberlândia, em que uma mulher de 50 anos que estava cuidando de três crianças, com idades entre quatro, sete e nove, não parava de agredir elas com requintos de crueldade, segundo vizinhos. Sem contar que esta mesma mulher estava na responsabilidade de cuidar do irmão, que tem problemas psicológicos. Indignados, resolveram denunciar e chamaram a polícia para resolver este caso. De acordo com a polícia militar, o fato foi registrado aqui, na avenida Doutor Bezerra de Menezes, bairro Jardim Brasília. Foi aos fundos desta colônia de casas, no fim da tarde desta última segunda-feira. E assim que a polícia militar chegou no local, bateu e teve acesso a esse portão, até no imóvel desta autora, ela estava trancada, com as crianças no interior da casa, evitando a entrada dos militares. Com a chegada rápida da polícia militar no imóvel, pôde evitar o mal maior às crianças que foram socorridas e atendidas pela assistente social. Já a autora se encontra aqui, nas dependências da delegacia de plantão, em poder da polícia judiciária. A polícia militar foi acionada através dos vizinhos, Pelo que nós percebemos, é um complexo de casas, podemos afirmar uma colônia, em que um dos vizinhos ouviu as crianças gritando e chamou pelo adulto, o adulto não abriu a porta. Foi então que um dos vizinhos arrombou a porta da residência e deparou com as crianças em maus tratos, inclusive com o menorzinho no interior de uma geladeira. A polícia militar, então, ao chegar ao local, conversou com as testemunhas, com os vizinhos que ali estavam, e os fatos foram confirmados. E imediatamente, essa autora, essa mulher de 50 anos, foi presa, conduzida para a delegacia de plantão e está sob os cuidados da polícia judiciária. A autoridade de polícia judiciária, o delegado de plantão, ratificou a prisão realizada pela polícia militar e agora, essa autora, essa mulher, que maltratou essas crianças e que colocou essas crianças em cárcere privado, está sob a disposição da justiça. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.